O que é o cruzado? Então, observe, cotovelo, olha, aqui, observe, cruzado, cruzado, jack, sobe, e assim vocês vão anexando a estrutura, observe, coloco direto, olha, um, dois, três, subindo, vocês vão criando. E a, uma entrada do suco cruzado, observe, se eu entro, um cruzado seguido do outro, observe, um, dois, aqui, aqui, um, dois, três, quatro, olha, como eu coloco, cruzado, cruzado, ouzo aqui, daqui, várias opções. Então, observe, cotovelo, olha, aqui, observe, cruzado, cruzado, jack, sobe, e assim vocês vão anexando a estrutura, observe, coloco direto, olha, um, dois, três, subindo, vocês vão criando. E aí 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 E aí